Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Programação em Python para Biologia e Ciências da Saúde. Na aula de hoje, aula de número 9, a gente vai conversar um pouco sobre a introdução ao BioPython. Lembrando mais uma vez que esse curso é administrado por Hector, Leandro e Mayron. Introdução. O BioPython é uma biblioteca com uma coleção de ferramentas que facilita o desenvolvimento de aplicações para a bioinformática utilizando a linguagem de programação Python. O BioPython faz parte dos chamados BioProjects, que são projetos para o desenvolvimento de ferramentas para a biologia molecular computacional em diversas linguagens de programação, como o BIA-DAS, BIA-Java, BIO-MOBI, BIO-PRO, BIO-Pipe, BIO-Ruby, BIO-PHP, entre outros. O projeto BioPython é mantido por uma associação internacional de desenvolvedores e é disponibilizado gratuitamente. O BioPython apresenta um conjunto de pacotes, módulos e classes para análises e anotações de sequências biológicas. Também fornece métodos para acessar bancos de dados biológicos online, como por exemplo os bancos mantidos pelo NCBI. E além disso, ele também apresenta diversos módulos separados que permitem análises de alinhamentos de sequências, estruturas de proteínas, genética de populações, filogenia, visualização de dados biológicos, regiões, motivos em sequências e até mesmo o uso de aprendizagem de máquina. A instalação do BioPython é simples e rápida. Para isso, faço o download da última versão em... Então, você entra nesse link que você consegue ver aqui na tela e lá você vai fazer o download. Ele possui suporte para diversos sistemas operacionais, que incluem Windows, Linux e MacOS. Para Windows, um arquivo executável instalará todos os componentes. Para Linux, é necessário fazer o download do arquivo compactado, extrair dados e executar as seguintes linhas de comando no terminal. Então, se você está usando o Linux, você coloca essas três comandos aqui no seu terminal para poder proceder com a instalação. E aí você pode conferir outros métodos de instalação na documentação oficial, que é nesse link que está aqui na parte de baixo do nosso slide. Então, vamos lá. O nosso Olá Mundo do BioPython. Então, aprendemos nas primeiras aulas a executar uma linha de comando básica em Python e imprimir na tela um Hello World, que seria basicamente o Olá Mundo, que é o primeiro programa que a gente geralmente faz em cada linguagem. Em BioPython, podemos considerar a leitura de sequências primárias como equivalente a um primeiro acesso. Então, a gente tem aqui primeiro um import, aí tem from, bio sec, import sec. E aí nós temos o MinhaSequência, que recebe essa sequência que vocês estão vendo aí em maiúsculo. E embaixo um print para poder imprimir essa sequência que a gente colocou. Então, na primeira linha, a gente declarou o uso da biblioteca BioPython, a qual declaramos que do módulo BioSec será importada a classe sec. Na segunda linha, a gente declarou a sequência, que é essa base aí que vocês conseguem observar. Observe que a sequência é declarada não como uma string, mas como um objeto de sec. O construtor da classe recebe como argumentos uma sequência de strings e, opcionalmente, um objeto do tipo alfabeto, que determinará, quando necessário, o tipo da sequência. Ao imprimir a variável MinhaSequência, será impressa a sequência enviada. E aí, como vocês podem observar, aqui na nossa IDE, nós temos aqui o código e aí temos o que foi imprimido lá embaixo. Então, o código, como vocês viram lá no slide, e o resultado no final. Complementar e reverso complementar de uma sequência. Outra função básica do BioPython é a impressão de sequências complementares e o reverso complementares. Em bioinformática, nucleotídeos presentes em sequências de DNA são apresentados pelos caracteres A, T, C e G, que são os respectivos adenina, timina, citosina e guanina. Assim, define-se como sequência complementar a sequência formada por bases que pareiam com bases de outra fita de DNA, ou seja, bases que realizam ligações de hidrogênio na formação da dupla hélice do DNA. Logo, A faria com T, pois a adenina realiza uma ligação de hidrogênio com a timina, assim como C faria com G, devido à ligação entre a citosina e a guanina. A classe C que fornece métodos para a determinação dessas sequências. Complementar e reverso complementar de uma sequência. Um exemplo de exibição sequência complementar. Estou exibindo a sequência complementar com o BioPython. Nós temos o nosso import, como vocês viram no exemplo anterior, o minha sequência que recebe a sequência, e temos um print que é colocado para imprimir o minha sequência, valiavo minha sequência, ponto, complement. Então, o objeto da classe C que foi aplicado o método complement, que gera a sequência complementar. Ao executar esse script, será impresso na tela, tc, at, até, ca, essa sequência que vocês estão vendo, pois ela é a sequência complementar da ag, ta, ca, que é o que vocês viram que foi colocado lá. Então, se o conteúdo da variável minha sequência fosse uma simples string, e não um objeto da classe C, o método complement não poderia ter sido aplicado. E o interpretador Python retornaria um erro informando que o objeto str não tem nenhum atributo complement. E aí, como vocês podem ver, temos o exemplo aqui no nosso IDE, assim como vocês viram lá no slide, o nosso resultado, que é o complementar. Como a transcrição em genomas de dupla hélice de DNA corre em sentidos opostos, pode-se considerar relevante não apenas conhecer a sequência complementar, mas também o reverso da sequência complementar. Então, a gente tem aqui, para a gente exibir o reverso desse complementar, a gente importa, como vocês já sabem, cria a variável que vai receber o sec com a sequência que a gente colocou, e no print, a gente vai colocar a minha sequência, que é a variável ponto, em vez de só complement, reverse complement, que é para imprimir o reverso. Então, o método reverse complement, ele gera a sequência reversa complementar de um objeto de sec. E aí, como vocês podem observar aqui na IDE, é o mesmo código que temos lá no slide, e aí vocês podem observar que foi impresso o reverso, o reverso do complemento. O processo de transcrição permite a formação do RNA mensageiro com base na região codificante do DNA. Como está somente falando, podemos analisar a transcrição como um processo de modificação em string. A gente teria a nossa fita de DNA e a fita de DNA reversa complementar. Daí a gente faria a transcrição nessas duas fitas de DNA e a gente geraria uma fita de RNA para cada uma delas. A transcrição. A gente vai reproduzir esse exemplo aqui, o exemplo anterior, com a função transcribe do Biopipe. A função transcribe, ela pega uma fita de DNA e transforma ela em uma fita de RNA. A gente também tem a função backtranscribe, que ela faz o reverso da função transcribe. Ela transforma uma fita de RNA na fita de DNA originária dela. A gente pode ver aqui, quando eu executo o código para essa fita de DNA aqui, a gente tem que, ele retorna para a gente uma fita de RNA, essa aqui, e a fita de DNA original, que é a mesma dessa. Se você for comparar, os aminoácidos, eles são os mesmos. Os pontos são os mesmos. Em nosso exemplo, a variável DNA, ela recebe uma sequência. Observe que aplicando o DNA transcribe, a variável RNA, a string presente no objeto em DNA é transcrita e armazenada. Para retornar na forma original, é possível aplicar o método backtranscribe, que a variável retorna a ser um DNA. a um DNA. Tradução. No processo de tradução, a sequência de RNA mensageiro será utilizada como molde para a junção dos aminoácidos e assim a formação da proteína. A gente pode ver que a gente tem um RNA mensageiro, que ele vai ser traduzido e formar para a gente uma proteína. Inicialmente, a gente vai simular o processo de tradução com base em uma sequência de RNA. A gente faz o import de biosec, import sec, a gente cria o RNA com essa fita e a gente traduz com RNA translate, a gente traduz essa fita de RNA para uma proteína. Se a gente for executar esse código, a gente vai ver que essa fita de RNA retorna para a gente essa proteína. O método transante, ele permite converter uma sequência de RNA mensageiro em uma sequência de aminoácidos. Observe que no exemplo impresso há um caractere asterisco ao final da sequência. Esse caractere representa o stop condom. Condoms são sequências de três bases de nucleotídeos que ao serem lidos durante o processo de tradução representam um determinado aminoácido. Ou, no caso do stop condom, uma sequência que a vida a maquinaria celular que a tradução chegou ao fim. A função translate também pode ser utilizada para traduzir diretamente sequência de DNA sem necessidade de simular o processo de transcrição. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai ver que essa fita de DNA retorna para a gente a mesma proteína que a fita de RNA correspondente. Ok, gente, essa foi a nossa aula. Nos vemos novamente em breve. Até mais.